O que aconteceu gente? O ônibus pegou aqui e veio arrastando A freada dele aqui ó O ônibus acabou de atropelar, largou o cachorro aqui Nós vamos socorrer agora e levar pro Dr. Avi O cachorro está agonizando, vamos botar no clave aqui Certo filho Saiu, vai pra lá E vocês viram o caminhão fazendo isso? O rapaz nem viu, vai chegar agora Olha a situação vocês aqui ó Dos animaizinhos acompanhando o sofrimento De todo mundo aqui ó Olha os animaizinhos, todo mundo aqui ó A gente tá indo pra clínica agora, tá? Quer que eu ajude alguma coisa? Tá bom? Tá, tá, só uma caminha Tchau tchau Olha gente a situação ó Vamos socorrer gente Olha a situação gente ó Só um minutinho Situação do cachorrinho Não faz assim Você vai ficar bem, você vai ver Olha, aguenta Aguenta firme Aguenta firme Você vai ficar bem Calma meu amor Não Deixar aqui em cima Vou pegar mais pra ele né Hum Deixa, deixa em cima tá São animais abandonados Olha o olho dele A gente acabou de comprar Pessoal, doem ração Segura aqui, graça Vou colocar para os clientes Nossa, aqui Olha o joão Olha o joão Que lindo Olha esse aqui Ele está muito magro Olha essa situação Isso é agradecimento, gente Agradecimento Não é castrada não Isso é agradecimento dela Segura aqui, graça, por favor Vamos embora, neném Nosso projeto é um projeto de amor Que já salvou milhares de animais E você pode fazer parte Desse projeto maravilhoso Ajudando como puder Nesse Pix Faça sua parte Siga o seu coração E ajude como puder Tchau